O que nós encontramos ali é o mapeamento de um enorme campo de possibilidades de nos relacionarmos com uma cidade. É continuamente esta surpresa. E descobri uma cidade lá dentro. Um acaso perfeito de arquitetos, fotógrafos e alguém com uma consciência grave que estarem a trabalhar num objeto. Lisboa, cidade triste e alegre. Em exibição nos canais de Avesino.